Boa noite pessoal, meu nome é Marcelo e hoje nós vamos ver como o governo Bolsonaro está fazendo para levar a internet a milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, distantes dos grandes centros urbanos. Então pessoal, agora vamos ver mais informações com o Ministério das Comunicações. E o Ministério das Comunicações publicou em sua rede social. Tem internet de qualidade chegando à região norte do país. Isso é possível por meio desses cabos subfluvial. Ele possui 24 pares de fibra ótica, tem alta capacidade e vai ligar cidades da região com conexão ultra rápida. E tudo isso sem causar desmatamento, não tem como negar. Já é um sucesso. Pedindo ao senhor, manda internet para a nossa comunidade que a gente está sem comunicação. Vamos lá para o nosso ministro Fábio Fari, o Menezes, anota aí, missão, Menezes. Sim, senhor. E lembrar para falar com o Fábio Fari para botar uma internet aqui. A gente tinha uma missão, assumiu o ministério, o senhor me deu a missão, levar internet para todos os brasileiros que não tem. O senhor foi para São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, e falou com os índios. E os índios pediram internet. E lá para chegar demora uns quatro dias. Estou falando com um brasileiro aqui, pele vermelha, da região de São Gabriel da Cachoeira. E para minha surpresa, ambos me pediram, sabe o que? Internet. E o Fábio ali de imediato mandou instalar antenas para que nossos irmãos, lá do coração do Amazonas, se integrassem com o mundo. Pessoal, e agora nosso vídeo está chegando ao final. Mas não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhar e ativar os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil. E até o próximo vídeo.